Vamos lá então, Allen Iverson, o prime mais imparável da NBA, será? Mais um vídeo do nosso querido Camisa 30, vamos lá. Com apenas 1,83 metros de altura e 77 quilos, Allen Iverson foi o MVP mais baixo e mais leve da história da NBA. No entanto, mais do que seu prêmio de MVP, suas 11 convocações para o All-Star Game e seus 4 títulos de pontuação, A.I. se destacou como um verdadeiro ícone cultural. Ele mudou a forma como os atletas se vestiam, como falavam e até como a posição de armador era jogada. The Answer era o ídolo dos seus ídolos e, apesar de estar frequentemente atrasado e não gostar de treinar, em 2001 ele protagonizou uma das campanhas mais mágicas nas finais da NBA. Nesse vídeo, falaremos sobre os anos de auge de Iverson, o desespero do Philadelphia 76ers antes da sua chegada e como A.I. alcançou a imortalidade no basquete, jogando em uma das piores equipes ofensivas da A.I. Imortalidade sem ganhar, né? O que é meio... O que é meio impressionante. Sem ganhar, no caso, sem ser campeão, né? Tudo começou quando o Allen Iverson ainda estava no ensino médio, enquanto o Philadelphia 76ers afundava após a temporada de 1992 e a troca de Charles Barkley para o Phoenix Suns. A partir daí, os Sixers se tornaram uma das piores equipes da NBA. No entanto, após vencerem apenas 18 jogos em 96, surgiu uma nova esperança quando a equipe ganhou a loteria do draft e garantiu a primeira escolha geral. O draft de 96 foi considerado uma das melhores classes da história, produzindo 10 All-Stars e 5 Halls da Famas. Mas a escolha dos Sixers foi fácil. Eles apostaram no talento garantido, apesar de algumas dúvidas sobre o caráter de Iverson e o fato dele ser o menor e mais leve jogador a ser selecionado em primeiro lugar. No entanto, não havia dúvidas sobre seu jogo. Desde o primeiro momento que pisou em uma quadra da NBA, ficou claro que Iverson era o jogador mais rápido que a liga já havia visto. Mesmo como um novato de apenas 70 quilos, Iverson causava medo nos adversários, pois ninguém conseguia ficar à sua frente. Ele mudava de direção com a bola como se estivesse preso a um fio. acelerava e deixava qualquer um para trás, a qualquer momento. Além disso, apesar de sua estatura pequena, Iverson tinha uma envergadura longa. Era surpreendentemente forte e destimido. Se tentassem derrubá-lo, ele se levantava todas as vezes e voltava no topo. E ele duncava, né, mano? Jogando em alta intensidade repetidamente. Primeira temporada de Allen Iverson dos Sixers foi um choque para a NBA. Logo de cara, no seu jogo de estreia, ele mostrou que não era apenas mais um novato. No seu primeiro jogo, Iverson marcou 30 pontos contra o Milwaukee Bucks, dando um gostinho do que está... Marlene Iverson. O que é isso? O Garnet. O Garnet ali. Caralho, mano. Sempre o Cleveland. O quê? O quê? Ele se tornou o segundo jogador mais jovem a atingir o patamar de 50 pontos. Mas o momento mais memorável de sua temporada de estreia foi contra seu ídolo, Michael Jordan. Iverson terminou o jogo contra Chicago com 37 pontos em 15 de 23 arremessos. Que momentos? Superando completamente Jordan, que terminou com 24 pontos em 9 de 24 arremessos em seu ramo. O axé de Jordan. Na temporada de estreia, o Philadelphia Seven Sixers ainda estava longe de ser um time competitivo. Eles terminaram a temporada regular de 96 e 97 com um recorde de 22 vitórias e 60 derrotas. Uma campanha difícil, mas que já mostrava sinais de esperança com a chegada de Iverson. Mesmo com o desempenho fraco da equipe, ele foi a principal atração. Levando o prêmio de novato do ano e colocando o Sixers de volta no radar da NBA. Na segunda temporada de Allen Iverson em 97 e 98, o impacto dele na liga ficou ainda mais evidente. Ele elevou sua média de pontos para 22 por jogo, mostrando que não era apenas um talento passageiro. Ele também foi líder da NBA em roubos de bola com 2,2 por jogo. Destacando seu esforço defensivo, apesar do seu tamanho. Mesmo com essa evolução individual, o Philadelphia Seven Sixers ainda sofria para se encontrar como equipe. Eles terminaram a temporada com um recorde de 31 vitórias e 51 derrotas. Uma melhoria em relação ao ano anterior, mas ainda longe de competir nos playoffs. A equipe claramente dependia muito de Iverson, que já mostrava sinais de carregar o peso da franquia nas costas. Foi nesse segundo ano que ele começou a ganhar ainda mais respeito por sua tenacidade, velocidade e capacidade de desafiar defensores maiores. Com suas jogadas explosivas e confiança, ele se firmava como o futuro da equipe. Embora o Sixers precisasse melhorar o seu redor para realmente competir. Na terceira temporada de Iverson na NBA, 98 e 99, o cenário começou a mudar. Essa foi uma temporada encurtada devido ao lacauque, com apenas 50 jogos. Mas Iverson não deixou isso afetar seu desempenho. Ele alcançou um novo nível, liderando a NBA em pontuação, com a média de 26,8 pontos por jogo. Além de 4,9 assistências e 2,3 roubos de bola. Sob o comando do técnico Larry Brown, os Sixers finalmente começaram a montar um elenco mais competitivo em torno de Iverson. Isso se refletiu nos resultados. O time terminou a temporada com um recorde de 28 vitórias e 22 derrotas. Suficiente para se classificar para os playoffs pela primeira vez, desde a chegada de Iverson. Nos playoffs, ele continuou seu show, ajudando o Philadelphia a passar pela primeira rodada ao derrotar o Orlando Magic em 4 jogos. Meu Orlando? Apesar de cair para o Indiana Pacers na rodada seguinte, a temporada marcou o início da transformação dos Sixers. Continuou a ser o foco central do ataque dos Sixers. Ele fazia em média 25 arremessos por jogo, representando quase um terço das tentativas do time. E terminou com uma média impressionante de 28 pontos por partida, a segunda melhor da liga. Além disso, foi sua primeira temporada sendo selecionada para o All-Star Game, consolidando seu status como uma das maiores estrelas de NBA daquela época. Os Sixers chegaram aos playoffs novamente e venceram a primeira rodada, mas, assim como no ano anterior, foram eliminados na segunda rodada pelo Pacers. Mesmo assim, o sucesso pessoal de Iverson era evidente. Ele estava se tornando um ícone cultural, com jogadores da liga copiando seu estilo, como cabelo trançado, tatuagens e roupas largas, influenciando diretamente a moda e a cultura da NBA. Contudo, o sucesso em quadro escondia problemas sérios nos bastidores. Iverson constantemente faltava aos treinos ou chegava atrasado, o que irritava profundamente o técnico Larry Brown. Brown chegou a ajustar os horários do time 20 minutos mais cedo para evitar os atrasos, mas isso não funcionou. A situação se agravou a ponto de Brown criticar Iverson publicamente, questionando como seria a relação de qualquer funcionário que repetidamente não aparecesse para trabalhar. A tensão atingiu seu ápice quando Iverson foi suspenso por um jogo, levando-o a explodir de raiva. Brown, por sua vez, exigiu que a franquia decidisse entre ele e Iverson. As discussões nos bastidores indicavam que os Sixers estavam prontos para trocar Alan Iverson, e um acordo quase aconteceu. Durante o período de trocas, um negócio de quatro times foi arquitetado entre Pistons, Hornets, Lakers e Sixers, que teriam enviado Iverson para Detroit. No entanto, a troca foi cancelada no último minuto, pois Matt Gager, envolvido no acordo, recusou-se a renunciar a uma cláusula contratual. Esse quase intercâmbio foi um ponto de virada para Iverson. Ele percebeu que sua atitude estava colocando sua carreira em risco e que, se não mudasse seu comportamento, os Sixers se livrariam dele na primeira oportunidade. Esse evento marcou o início de uma nova mentalidade para Iverson, que começou a levar a situação mais a sério, sabendo que seu futuro na equipe estava em jogo. Após a tensão na temporada anterior, Alan Iverson finalmente teve uma conversa crucial com o técnico Larry Brown. Nessa reunião, ele se desculpou por seu comportamento e prometeu mudar. Estou pronto para ser um líder. Quero ser um capitão. Vou chegar na hora e quero ter o tipo de relação que Magic Johnson teve com Pat Riley e Michael Jordan com Phil Jackson. Brown ficou emocionado com as palavras de Iverson, pois era tudo o que ele desejava. Quando o campo de treinamento começou, Iverson cumpriu sua promessa, não faltando a nenhum treino ou sessão de musculação. Iverson chegou ao início da temporada com 172 libras, mais forte do que nunca, e sua dedicação refletiu o quadro. Os Sixers começaram a temporada com 10 vitórias consecutivas, e Iverson, além de continuar como uma força ofensiva, começou a distribuir a bola com mais eficácia, especialmente contra as marcações duplas. Ele também demonstrava um novo comportamento, mais engajado nos tempos técnicos e mais próximo de Brown, chegando a abraçá-la. Pô, isso que me pega. Tipo assim, é muito importante que alguns jogadores, Jamoran, foquem, tá ligado? E queiram ser além, Jamoran, do que eles podem ser para eles mesmos, tá ligado? Tipo assim, ah, eu já sou muito bom, beleza. Mas isso não é tudo. Tipo assim, em algum momento você tem que transcender, tá ligado? Você tem que transcender em ser, como é que eu posso dizer, exemplo, em fazer o que os caras não estão fazendo, em chegar antes de todo mundo, ser responsável nas mensagens, entendeu? Nas entrevistas. Porque assim, muitos times, às vezes, esses caras que são os melhores dos times, eles nem são líderes, né? Eles nem são um cara que puxa ali a conversa no bolo do treino, eles nem são os caras que são, tá ligado? Que vão lá falar com o GM por todo mundo. Mas, porra, esses caras que são os melhores do time, infelizmente, em algum momento eles têm que ser o exemplo, né, mano? E tem alguns caras que nunca, Jamoran, não evoluem pra isso, tá ligado? E tem que acontecer, infelizmente. Você não precisa ser, de fato, o capitão do time, mas tem que acontecer da tua mentalidade mudar, mano. Se você quiser ganhar, obviamente, né? Isso é importante. Se não quiser ganhar, aí foda. Se tá pelo Alastro, aí tá tranquilo. Então, vamos embora pelo Alastro. ... dos jogos. Essa nova dinâmica foi simbolizada no All-Star Game de 2001. Allen brilhou no quarto quarto, liderando a equipe do Leste a vitória. E foi nomeado MVP do jogo. Suas primeiras palavras foram, onde está meu treinador? Onde está o técnico Brown? Esse momento refletia a grande reviravolta na relação entre os dois. Antes de um prazo de trocas, os Sixers reforçaram ainda mais o time com a aquisição de Dikembi Mutombo, que acabou ganhando o pinho de Defensor do Ano. Os Sixers garantiram a primeira colocação no Leste e, pela primeira vez, desde 1983, pareciam ser candidatos reais ao título. Após derrotar os Pacers na primeira rodada dos playoffs, Iverson foi coroado MVP da Liga, com médias impressionantes de 31 pontos por jogo. Na segunda rodada dos playoffs de 2001, os Sixers enfrentaram um obstáculo gigantesco, Vince Carter e o Toronto Raptors. Naquele ano, Vince e Allen Iverson eram as duas figuras mais eletrizantes da NBA e seu duelo foi épico. No primeiro jogo, ambos marcaram mais de 35 pontos, mas Toronto saiu vitorioso. Fala do Gigante do Canadá. Fala do Gigante do Canadá. Iverson respondeu no segundo jogo com a atuação de 54 pontos, empatando a série. Fala do Gigante do Canadá. E Allen Iverson, off the glass, now, by the last 49... Carter não ficou atrás e marcou 50 no jogo seguinte, colocando os Raptors na frente. O confronto seguiu equilibrado, com os Sixers empatando a série no quarto jogo, e Iverson superando os 50 pontos novamente no quinto jogo, finalizando com 52 pontos, 7 assistências e 4 roubos para dar vantagem aos Sixers. 4 roubos para os Raptors, Iverson, sim! E esse time-out está chegando. Então, será o seu primeiro. Iverson novamente, sim! E um fulho para o Childs! Olha, desgraçado do caralho, hein? Alan, por três, sim! Oh, sim! Man, Childs tem que ser tigado. E isso vai fazer para Allen Iverson. No sexto jogo, Carter brilhou mais uma vez, anotando 39 pontos e forçando o jogo decisivo. E no sétimo jogo, no entanto, Carter tomou uma decisão controversa. Participou de sua cerimônia de formatura na Carolina do Norte no dia da partida. Exausto após dois voos, ele teve um desempenho abaixo do esperado, inclusive errando o arremesso decisivo que teria eliminado o Sixers. Iverson, apesar de uma noite de arremessas ruins, se destacou com 16 assistências, seu recorde da carreira, e conduziu a equipe à vitória. Nas finais da Conferência Leste, os Sixers enfrentaram o Milwaukee Bucks, liderados por Ray Allen, Sam Cassell e Glenn Robinson. Milwaukee parecia dominar a série, especialmente após Iverson se machucar no segundo jogo. Sem seu principal jogador, os Sixers foram derrotados no terceiro jogo. Mesmo lesionado, Iverson retornou e liderou os Sixers para uma vitória crucial no quarto jogo, apesar de um péssimo desempenho ofensivo. No quinto jogo, a situação não melhorou para ele, que acertou apenas 5 de 27 arremessos. Mas os Sixers, de forma incrível, venceram. No sexto jogo, Iverson voltou a brilhar com 46 pontos, mas o Bucks forçaram o sétimo jogo. No jogo decisivo, AI mais uma vez mostrou por que era o MVP, com 44 pontos e 7 assistências, garantindo a vitória e levando os Sixers às finais de NBA pela primeira vez em 18 anos. No entanto, o adversário nas finais era o pior possível. O Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, que estavam invictos nos playoffs até aquele momento. No primeiro jogo das finais de NBA de 2001, Isso é culpa dos caras... Isso é culpa do rumo do Magic. ...marcando 30 pontos contra Kobe Bryant e Derek Fischer. No entanto, no segundo tempo, Phil Jackson decidiu usar Tyron Lue, o sósia de Iverson, para marcar o armador dos Sixers. Embora Lue não fosse um jogador de destaque, ele era rápido o suficiente para acompanhar Iverson e conseguiu limitar seu impacto no final do tempo regulamentar, mantendo Iverson apenas 3 pontos. Com a partida indo para a prorrogação, Iverson encontrou seu ritmo novamente e marcou 7 dos 13 pontos dos Sixers, incluindo um arremesso icônico que se tornou um dos momentos mais memoráveis da história da NBA. Já que foi uma boa defesa do Tyron Lue, mano. Já que foi uma boa defesa. Com o seu famoso crossover sobre Lue, mostrou todo o talento e frieza de Iverson, evidenciando seu estilo de jogo único e implacável. Iverson, que raramente falava ou provocava na quadra, fez sua voz ser ouvida através do seu jogo. Ele terminou a partida com impressionantes 48 pontos, 6 assistências e 5 roubos de bola, derrotando quase sozinho uma equipe do Lakers que estava invicta nos playoffs. Sozinho, né? Imagina ir ver uma parada dessa, mano. Caralho! Olha o Shaq. Grulito! O torno teve cinco blocos nesse jogo. Foi uma das maiores performances individuais em uma final da NBA. E seu desempenho no jogo 1 ficou marcado como sexto maior em termos de pontuação nas finais. Pô, foda que, caralho, os caras pegaram o time invicto, Lakers e Shaq ganharam o primeiro jogo em Los Angeles, né, mano? Caralho, é tipo assim, é uma parada que choca, né? Isso aí quebraria a internet. Infelizmente, o domínio do Lakers se manifestou nos próximos quatro jogos e eles conquistaram o título. Apesar da derrota, Iverson foi consagrado como um ícone cultural e uma lenda da NBA. A temporada de 2001 foi um marco, com o Sixers tendo uma média de 94,7 pontos por jogo e Iverson liderando a equipe com uma média de 31 pontos. Após a memorável temporada de 2001, a carreira de Allen Iverson continuou com altos e baixos. Nos anos seguintes, ele continuou sendo uma estrela ofensiva, mas sua relação com o Sixers se deteriorou, resultando em sua troca para o Denver Nuggets em 2006. Em Denver, Iverson manteve sua capacidade de marcar pontos, mas a equipe não conseguiu avançar longe nos playoffs. Iverson retornou à Philadelphia em 2009, mas sua segunda passagem pelo Sixers foi marcada por conflitos com a equipe e problemas de saúde. Em 2010, ele assinou com o Detroit Pistols, mas a estadia foi breve e turbulenta. Iverson fez uma última tentativa de retorno à NBA em 2011 com o Memphis Grizzlies, mas teve pouco impacto e acabou se retirando do basquete profissional. Ao longo dos anos seguintes, ele fez algumas aparições em ligas menores e tentou uma breve volta, mas sem sucesso. O legado de Allen Iverson na NBA é profundo e multifacetado. Ele não foi apenas um dos jogadores mais eletrizantes da história do basquete, mas também um ícone cultural que deixou uma marca duradoura no esporte. Iverson revolucionou o papel do armador. Sua combinação única de velocidade, habilidade de drible e capacidade de pontuar fez dele uma força ofensiva imbatível. Ele popularizou o estilo de jogo agressivo e a mentalidade de nunca desistir, desafiando o status e mudando a forma como os armadores eram vistos na NBA. Iverson também foi um ícone fora das quadras. Seu estilo de vida, incluindo tatuagens, roupas largas e penteados distintos, desafiou as normas e abriu portas para que outros atletas expressassem sua individualidade. Ele influenciou a moda e o comportamento dos jogadores, estabelecendo uma conexão mais autêntica com a juventude e a cultura urbana. Mesmo com sua carreira marcada por altos e baixos, Iverson é lembrado por sua habilidade de inspirar e impactar tanto a NBA quanto a sociedade. Sua determinação em superar diversidades tanto dentro quanto fora das quadras fez dele um símbolo de resiliência e autenticidade. Iverson também deixou um legado de liderança e coragem, desafiando o sistema e a percepção pública sobre o que significa ser um atleta profissional. Sua influência continua a ser sentida na NBA e no basquete em geral, onde seu estilo e espírito ainda ressoam com jogadores e fãs ao redor do mundo. Cara, é foda que, tipo assim, o que o Iverson conseguiu, muito além do que, às vezes, até jogadores que foram campeões conseguiram, né? E, assim, é óbvio que ele queria ter a taça, óbvio, né? Ele queria ter o anel, aham. Mas, pô, o que ele conseguiu, mano... E, assim, o que ele conseguiu, mano...